Mega Drive, o passado é agora! Atenção, o passado é agora! Atenção, o passado é agora! Um encontro poderoso! Vamos, das pedras! Valeu, galera! Escazói! Bora lá, gente! Vamos seguir o torneio! Eu bati a navada! O Luciano está de Silvio Santos! E aí, Dora? Gostou? Cadê a mãe? Está lá no fundo! Tá lá no fundo! Uuuuh! Você tem uma tia nintendista? Eu tenho uma tia nintendista! Maldita ainda! Caramba! Agora tu sabe por que eu jogo Nintendo de vez em quando! É! 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 O cara gosta de Nintendo! Ok! Só pra você saber! É! 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 É muito foda, é muito foda, é muito foda, é muito foda, uou, vem jogar Mega Drive. É o oitavo encontro do grupo de WhatsApp do Colecionador, o Encontro Cameloso. É muito foda.